Música Nos dias 7 e 8 de agosto, o TCM promoveu palestra com o consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira, que falou sobre os processos dos tribunais de contas, acusação, contraditório, julgamento, recursos e revisões. Cavallari abordou a competência dos tribunais na Constituição Federal e julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Disse que é importante a eficiência nos processos. Se temos tribunais mais eficientes com processos mais eficientes, teremos respostas mais rápidas, teremos respostas tempestivas para a sociedade, teremos respostas proporcionais de dedicarmos mais tempo ao que é mais importante, de menos tempo ao que é menos importante, vamos trabalhar com prioridades, vamos identificar com maior facilidade aquilo que realmente importa para a sociedade, aquilo que ela realmente espera dos tribunais de contas e, portanto, eles terão uma atuação mais direcionada ainda para as questões que são mais caras ao cidadão na perspectiva dos seus direitos fundamentais. Os tribunais de contas, eles são essenciais, fundamentais para uma boa gestão? Isso é reconhecido no mundo inteiro. Veja que na Alemanha, de longa data, se reconhecem os tribunais de contas como as chamadas garantias institucionais, ou seja, os tribunais de contas fazem parte de uma engrenagem que é responsável pela efetivação dos direitos fundamentais. Tudo que fica sem controle tende ao descalabro. Daí a importância de termos os tribunais de contas como órgãos que têm uma visão macro da administração pública e uma visão técnica, uma visão especializada. O Tribunal de Contas dos Municípios já realizou entre fevereiro e agosto deste ano 51 cursos e palestras para o aperfeiçoamento dos gestores públicos, dos seus próprios servidores e sociedade em geral. A ideia é contribuir para a qualificação das administrações e melhorar os serviços oferecidos pelas prefeituras e câmaras municipais. De acordo com Vívia Borim, superintendente de escola de contas, a fiscalização e orientação têm sido os objetivos do TCM. Os cursos que hoje estão sendo realizados para os nossos servidores, eles visam dar instrumentos para eles melhorarem o nosso trabalho, darem mais agilidade nas análises dos processos, para que o jurisdicionado veja maior eficiência do nosso trabalho. Então, é para que seja mais facilitado a nossa relação com o gestor municipal. A comunidade sente isso na agilidade do nosso trabalho, quando a gente dá respostas mais rápidas às suas demandas. Então, nesse sentido, os nossos cursos, eles instrumentalizam os nossos servidores para que eles façam o seu trabalho mais rápido e a sociedade perceba isso.